Rapaziada, antes de começar o vídeo, aquele recadinho que você tá ligado, tô aqui com o jovem, vocês vão ver todo o conteúdo sobre delivery do pão com carne, mas o recadinho é, os membros do canal, vocês estão ligados que vai ter conteúdo surpresa e, na verdade, dessa vez vai ser, a gente vai mostrar a obra da nova pão com carne, então só pra quem é membro, a gente vai mostrar a obra da nova pão com carne, com o Pedro comentando tudo e falando como vai ficar, se você ainda não é membro, assina aqui, ajuda a nós a continuar produzindo o conteúdo, pagar umas contas, né? É, que é bom, né? Menino é gastão, na rua. Então é isso, bora pro vídeo. Fala rapaziada, eu sou o Fabrício do Vlog em Burger Perfeito, estamos aqui com o Pedro Valsas. Boa. O pessoal já conhece, não preciso ficar apresentando aqui, o pessoal já conhece, tinha alguns vídeos aqui no Vogueiro Perfeito, com certeza quem segue no Vogueiro Perfeito, segue o Pedro no Instagram, não tem segredo. Então, Pedrão, o que que a gente veio mostrar? Porque o pessoal falou, pô, mas você já invadiu o pão com carne. É, hoje a gente veio mostrar uma coisa que tá bem na moda, né? Delivery. Ah, porra. Eita. Rapaz. Não caiu. Bom, a gente tinha invadido a loja, né, que era super pequena, a gente ficou quase cinco anos sem delivery, e aí meio que na cagada a gente acabou abrindo o delivery duas semanas antes. É, um pouco de cagada é sempre importante, né? Na verdade foi no momento certo, na hora certa, mas não pela pandemia, e sim pelo momento onde eu sentia que era legal a pão ter um delivery. A gente vai falar tudo em detalhes depois, até porque você não tinha delivery mesmo, né? Não, não tinha. Quase cinco anos sem delivery. Vai, pra gente falar que eu não tinha delivery, a gente tinha um pequeno piloto de delivery na lojinha pra gente entender os problemas pra ir formatando, entendeu? E aí um pouco antes da pandemia, você abriu essa estrutura que a gente vai conhecer agora. Isso, a gente já abriu uma estrutura, tipo, a gente pensou uma estrutura bacana, já pra comportar, não foi feito nas coxas, a gente, meu, fez todo um projeto com calma, pra gente poder pegar e comportar tanto um pouco da produção quanto um pouco do delivery. E a gente tá a quantos metros aqui? 500 metros da PocoCarno, de fato? Putz, acho que nem isso, cara. Não, deve dar uns 50 metros da PocoCarno. Ah, é tão perto assim? É, meio quarteirão. É, então tá. Os quarteirões têm 100 metros? Ah, então tá logo ali. E aí a gente tem mais outra cozinha na outra esquina. É, o que eu fiquei sabendo hoje, não sabia disso. Isso, e aí a gente fala, né? A gente já pode construir hotel no Banco Imobiliário, porque a gente já tem as três ruas. Então a gente vai pipocando... Tem um hotel bom ali, ó, você já tá querendo pegar ali. A gente vai pipocando de portinha em portinha, porque é mais barato. A gente vai pegando o segundo andar, porque é mais barato. Vamos conhecer? Vamos, vamos mostrar, vamos mostrar. Então... O pessoal tá dando uma carregada já nas coisas, que tá rolando a obra lá, né? O Pedro tem um certo apreço por lugares pequenos, né? Não tem. Ou apertados. Eu achei que esse aqui era grande, cara. Mas, é, de fato. Já ficou mega pequeno. Quando você olha aberto, parece grande. Verdade, verdade. É, mas... Faz paz, galera. Se tem álcool, eu vou usar. É, alcoolino. Boa. Tapetinho. Ah, aqui, ó. Higienizante. Sensacional. Em princípio, a gente queria trazer a galera... A gente ia fazer com o entregador subisse, né? Ahn. Mas aí, com o tempo, a gente começou... Com a pandemia, a gente falou, puta, não. Quanto menos gente entrar dentro da cozinha, melhor. Então, hoje, o entregador pede na porta e a gente desce. É, porque ia ficar um fluxo... É, o grande problema do delivery, sem dúvida, é essa escada. Mas, como eu estava te comentando, piso térreo desse tamanho. Faz um comentário, os dois gordinhos seguindo a escada. Dá um segundinho. Nossa, tá foda. Aí, chegou aqui, batemos direto. Bora, vamos entrar. Primeira coisa que a gente vê, cozinha. Isso. Entra por trás e aí, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Então, bora. Começar. Aqui a gente começa, a gente tem um mini estoque de pão, alguns estoques. Um gelado, aqui umas batatinhas. Freezers. Pra cá a gente tem também estocagem tudo fria e uma lavagem. Boa. Até onde der. Só de aqui, olhando pra cima, eu já vejo uma parte da coifa aqui. É, essa coifa precisa de um episódio sozinho pra ela. Porque essa... Caraca, os abafadores de som ali. Nossa senhora. Coifinha de 105 mil reais. Ó, o Diego, depois o Diego da Natural tá... Não, mas começou em 55. Ah, entendi. Outro 50 falando de BO só. Entendi. Bom, vamos passar direto pra produção e depois a gente volta. Pessoal aqui na ativa. Na ativa. Aí, galera, quem conhece o Pão com Carne, a lojinha e vê isso aqui, a diferença é... É. É brutal. Então, aqui... Ah, eu gosto desse lugar, eu trabalharia aqui. É, é o melhor lugar. Porque aqui tá fresquinho. Eu diminuo o salário do Daniel só porque ele trabalha aqui. Porra, tem esse calor? Nesse calor, meu irmão. Dá um horozinho, mano. E dá uma pista pra rua, velho. Na época da obra, quando eu tava em obra, eu pegava a minha cadeira de lá e trabalhava aqui. É justíssimo. Ele aqui, ó, na cadeira. Porra, bem mais gostoso. Aqui tá fresquinho. Aqui é uma cozinha fria. A gente faz todos os pré-preparos, tipo, que nem... Estamos... Deixa eu ver. Qual que é o seu nome, mestre? Robson. Robinho. Robinho. Beleza? 180 gramas aqui? 180 gramas no ato. Vamos ver se dá na balança. Vamos ver, vamos ver. Ó. É certinho, mano. Ai, caraca, velho. É, os meninos já estão com a mão. Rapaz. Aqui a gente faz toda a pré-produção. Tá. Né? Desde o Daniel tá fazendo maionese. A gente faz maionese, fecha tudo a vácuo. E vai fazendo a parte de pré-produção fria. Em breve a gente vai ter que botar isso automatizado de carne. É, então. Porque aqui que tá usando a Picelli. Tá usando a Picelli e a balança. Demora o dobro de tempo, porque ele tem que pesar e moldar. E hoje nosso volume de hambúrguer já pede uma... O Junior da Jones tem, né? Aquela que é uma modeladora... A gente tá vendo. O problema é que depois vocês vão ver minha sala. Eu vou ter que perder minha sala. Entendi. Pra fazer um centro de processamento de proteína, porque não cabe. Sim, de sala quando tem um café, né? É. Você vai no Starbucks aí e faz... Exato, mas... Bom, aqui a gente produz quase toda a parte fria. Legal. Que vai tanto pra loja, quanto pro delivery. Então aqui a gente armazena a maioria da parte de hortifruti, maionese. Tem altíssima quantidade. É, são bastantes quilos. Acho que de maionese tá indo... Eu faço os três, tem que te fazer de uma vez. É mesmo? Deixa eu ver o rapazinho aqui. Os três prontos, ó. Já tem um aqui que eu tô finalizando ele já. É, são 10 quilos. É que eles são espitalia e já finalizei. Passa pra galera a receita da manhã, né? Vai ovo... Não, fala que tá no seu Instagram pra te seguirem. É, me segue lá. Daniel, Anderar e Soares tá lá. Só segui. E vai enrolando. Não fala. Vai enrolando que a galera vai te seguir. Fala assim, se chegar em 10 mil seguidores, eu falo. É, meu. Se chegar com a rota pra cima lá, eu vou... É, pronto, ó. O Pedrão é mais maqueteiro que eu, Marcelo. A gente é ligeiro, né, mano? Agora, mano, eu tô vendo um negócio que não é toda hamburgueria que tem. O Robocup. Cara... A gente até vai mostrar em breve, não sei se já mostramos ou iremos mostrar, o China fazendo uma cebola caramelizada no Robocup. Mas, cara, por que que você tem esse monstrinho aí? Cara, a gente tem um volume de cebola um tanto quanto assustador, assim. A gente produz mais ou menos quase 800 a 900 quilos de cebola por mês. Rapaz! Então, é... Nossa, uma toneladinha de cebola. É, cebola caramelizada sai muito e é... Bom, tudo isso vira 400 quilos, né? Claro, claro. O Robocup acelera o processo de corte, se não, na mãozinha, fora o tempo, o funcionário também pode ter uma luxação e tudo mais. Além do que, vai te dar um padrão também, né? Dá um padrão, corta rapidão, é super legal. Ela pode ser complementada com algumas coisas. Então, se você tiver um descascador de cebola, daqueles que giram, tudo vai tirando... Eu falo, na cozinha tudo vai tirando minutos, segundos, e esses minutos e segundos são os que vão fazendo você... Dicas preciosas. Dicas preciosas. Essa já... Eu falo muito isso no meu curso. Tipo, cozinha é uma questão de segundos e minutos. Então, deslocamento de pessoas demora segundos. Você fala, ah, mas tá bom, ele ia pegar lá, ele demora dois segundos a mais. Só mais no mês. E em mil repetições, dá tempo. Então, tudo é tempo numa cozinha. Então, tudo que você consegue de equipamento que te ajuda a resolver isso e acelerar, melhor. E lá na lojinha você não tinha? Lá na lojinha, não. Isso aí entrou quando a gente começou a ter produção. Rapaz, então era na mão mesmo ali. Ali era na... Aí você teve outra produção. Verdade, verdade. E, ó, Daniel tá com a gente desde o começo. Daniel produzia onde? Quando o pão começou? Na cozinha do pai dele. Na cozinha? Eu morava com meus pais. Ele produzia de vez em quando uma corola de cueca e falava, e aí, Daniel? Valeu, Daniel. Vou dormir. Tem uma mancha de maionese no teto até hoje, de quando explodiu o negócio. Ele engasgava e despeia o prato. Daniel, não conta a história inteira. Fala pro pessoal, seguindo o seu Instagram e você conta lá. É, e qual que é o seu Instagram? Daniel, Anderlein e Soares, tu dois vai sentir mais. Exato. Beleza. Aqui a gente tem uma câmera fria de lixo. Ah, de lixo? É. Aqui é só pra lixo. Então, tem um ar-condicionado aqui dentro. Que a gente mantém o lixo, como tem um volume um pouquinho maior de lixo. E aí, vamos passar agora para a parte quente, para vocês darem uma olhada. Boa. Valeu, Daniel. Falou, Robinho. Aqui a gente tem uma lavagem simples, que acaba sendo sempre um pouquinho necessária. Então, a gente acaba tendo uma lavagem. Suja muito mais coisa. Coisa que a gente não tinha antes na loja, porque era tudo descartável. Ah, verdade. A gente teve que ter uma adaptação. Agora a gente tem muito mais limpeza, muito mais higiene e tudo mais. Mantemos um pouco da gordura para nossos pães. Boa. A gente mantém no banho-maria. Aqui a gente tem uma mini cozinha quente. Você chapeia o pão? O que que é? É uma mistura de manteiga. A gente faz uma misturinha aí. Tá bom, tá bom. Aqui hoje a gente está tendo como uma área quente, mas vai sair, vai ir para outra cozinha. Vai vir um forno combinado, que a gente vai fazer bacon combinado. Olha, que legal. É, vamos mudar alguns processos. Hoje o bacon vocês fazem o quê? Na grelha mesmo? Hoje o bacon a gente faz lá na chapa. Na chapa. Isso. E aí já deixa tudo meio que... Já deixa, vai dando uma regenerada. Boa. Cebola caramelizada e tudo mais. Aqui o mostrenguinho. Nosso mostrenguinho interno. Nossas coisinhas a natural. E vamos lá. Broiler que sempre foi feito... A gente sempre teve na broiler e aí a gente manteve a broiler. Só que aí para a gente acelerar alguns processos, a gente botou a chapa. Para quê? Para derreter o queijo, porque suja muito menos a broiler. Quem me ensinou isso daí, Liercinho. Liercinho, verdade. E aí, então o que a gente fez? A gente começou a fazer. A gente dá ponto aqui, finaliza lá. Só que aí também tem uma chapa, a gente pode ter a alternativa de fazer também um smash. Claro. Então hoje a gente tem um smash da casa. Boa. Um único smash, que é um teste e sai pra cacete. E que é super legal. É. Mas não vamos explicar todo o processo? Que a gente vai depois... Vamos, vamos. Fazer esse... Bom, depois a gente tem aqui a parte de cozimento de proteína. E aqui a parte das fritadeiras. Tem toda a parte de fritadeira. Short Crispy McCain, né, Pedrão? Short Crispy McCain. É campeã para delivery. Ah, cara, vai muito bem. Vai muito bem. Legal. Ela resolve muito mais o problema. Conservador de proteína, que a gente vai... Que é um aparelho bem polêmico, eventualmente, e às vezes o pessoal... Sim, eu tenho uma teoria muito bem montada sobre o... Eu falo, é um descansador de burger de luxo. Não, mas ele serve, ele tem uma utilidade que talvez não é a que o pessoal vende. Mas, para mim, aqui, ele dá uma tranquilidade para o meu montador poder ter tempo de não ter que fazer correndo, sabendo que o burger está esfriando. Fazer com calma. Porque o burger, de fato, ele é um conservador. Ele estará conservado, ponto, textura, sabor, tudo. Dizem que ele segura 45 minutos. A gente nunca deixou mais que 5, 10 minutos um burger. E ele tem a questão também de ser hermeticamente, né? Ele não tem bactéria, aquela coisa toda, por causa da temperatura que tem aí, né? Ele ajuda bastante a eles não terem que ficar correndo que nem um louco para fazer todo o processo. E é isso aí da oficina da cozinha? Da oficina da cozinha, legal. E aqui, cara, tem mesa térmica para todo lado? É, todo o processo é feito com mesa térmica, né? Então, na verdade, a gente acaba tendo todo o processo com mesa térmica para tentar perder o mínimo possível de temperatura no processo. Ou seja, a gente vai passar direitinho, mas conservador, mesa térmica, tudo para manter temperatura mesmo. Para manter temperatura, cara, porque assim, tudo é temperatura, principalmente um delivery. Hoje talvez é um dia muito mais tranquilo, mas num dia de pauleira, a gente tem que tentar... A gente está gravando aqui numa terça-feira, bem, que é o dia bem mais tranquilo. Bem, bem, hoje, terça-feira no almoço, acho que é o dia mais tranquilo. A gente ia causar, aquele momento de pico ia dar. Bom, sexta-feira, na pauleira, vê no meu Instagram que eu sempre posto o bagulho pegando fogo. Vamos mostrar o processo do pedido ser feito? Ah, uma coisa que a gente não mostrou rapidinho, o toaster, né? Onde faz... Isso, todo pão é tostado na toaster. Então, a gente acaba tendo, tipo, sempre para... A toaster acaba ajudando bastante na questão de padrão e na questão de, tipo, eliminar mais um processo da chapa e tudo mais, fora espaço. De verdade, esse é o tipo de coisa que fica melhor que o manual, velho. Fica. Porque ele faz perfeito, fica beleza. E ele tem um negócio que é muito bom. Quando o cara corta, de vez em quando ele rampeia um pouco. E ele bota uma mini impressão... Dá uma igualada. Para não perder. Exatamente. Então, isso aí é importante. Então, tipo, aqui é a nossa parte de atendimento. A gente tem toda a integração do sistema, a gente usa a iFood, né? Com o nosso sistema. Quando o pedido chega, a nota já é imprimida diretamente. Podia imprimir uma agora só para enumerar, né? Vamos, deixa eu fazer um pedido aqui. Não, não. Nath, mente uma... Uma coisa que o pessoal pergunta muito. Vai no papelzinho. O pessoal pergunta muito. Ah, qual o sistema, não sei o quê. Eu não tenho problema em falar. Eclética você está usando. É, a gente usa eclética, cara. Uma coisa legal de falar de sistema é que é o seguinte. Puta, eclética é bom. Nath, eclética é bom? Deu uma respirada. Não, a verdade é assim. Todo sistema dá pau. Sistema é feito para dar pau. Sistema dá pau. Ele tem uma boa integração com a iFood. Essa é uma de verdade. Essa é uma de verdade, Blon. Vamos seguir ela. A questão do sistema é que eles são tão completos que de vez em quando você não consegue usar nem 10% dele. Você tem que ter um especialista em sistema o tempo inteiro. Você tem que ter uma pessoa só para carregar o sistema, uma pessoa só para analisar o sistema. E aí vai. Deixa o que eu faço. Bom, chegou a comanda. A gente sempre marca quais são os itens que tem para ficar mais só a sua leitura. Então a gente sempre dá uma conferida antes para saber quantos são. Então essa comanda, olha, está todo mundo parado esperando assim meio... Os caras estão sedentos para fazer o negócio. Então essa comanda vai direto para o chapeiro. Começa a ser produzido o burger. O que ele vai fazer? Agora a gente vai ter... A gente tem 3 x-bacons, 2 x-saladas. E nuggets. Tem nuggets também. Ah, quero ver esses nuggets aí. Tem nuguete. Então meio que o pessoal já lê aqui e já lê aqui. Tá, ele é feito na hora mesmo. Não tem essa de... Não, pontos altos a gente já tem um prego. A gente já tem um pouco porque senão demora o triplo. E no final, tipo, no bem passado a suculência já não existe independente. Vocês sabem já quais são os pontos em que você tem que adiantar. Se não interferir no produto, sem crise. Então ele começa a fazer a produção e aqui a gente já começa também a fazer a produção em relação à parte frita. Hoje como está tranquilo, vai sendo feito... Chegou, já já faz na hora. Sexta-feira na pauleira, isso aqui não para de entrar batata e não para de entrar nangue não para de entrar nada. Porque sabe que vai sair no chão. A broiler, a gente lota. São 48 burgers por vez e a gente vai saindo. Qual que é o seu nome, Mestre? Matheus. Matheus. Matheus, em alta você está aí também? É você que está na... 48 burgers? E tem que jogar para cima, para baixo, ver temperaturas e tal? Vai rodando. Rapaz. Agora você está meio que até tranquilo. Dá até para mandar um WhatsApp ali enquanto faz isso. Não, porque os celulares são proibidos. Bom, quando o burger sai, ele sai da broiler, a gente joga ele para a chapa para derreter o queijo, porque aí a gente acaba evitando que suje a broiler, que é um pouquinho mais difícil de limpar e pode incendiar com muitos burgers ao mesmo tempo. E, Pedrão, o ponto, ele é finalizado na chapa? Ele solta um pouco antes ali para finalizar? Um pouquinho antes para finalizar e dar o tempo de fazer. Então, na verdade, sempre um pouquinho antes ele vem para cá, principalmente porque senão vai passar um pouco. E o pessoal pede muito mudança de ponto? Cara, no delivery a gente tem dois pontos só, né? A gente tem ao ponto e bem passado. Mal passado não chega legal, vai chegar frio, não vai chegar bom e as intermediações provavelmente elas vão mudar durante o processo de... Durante a viagem. Durante a viagem. Então, ao ponto, ele sempre acaba cozinhando um pouco menos ou pode ir um pouquinho para baixo. Então, sempre tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso. E aí ele está esperto ali, chapa, broiler, a hora de tudo, derreteu. Dia de pico a gente tem dois. A gente tem uma pessoa na chapa e uma pessoa na broiler e o da chapa vai cantando os pedidos para ele para ele não ter que... Boa. Ah, entra com tanto, entra com... Legal. E aí a gente vai acelerando. E a cebolinha caramelizada, vai ou não vai? Vai. É, só para constar, vai, né? Já, já. É, né? É, né? Cara, vai. No processo são muitos quilos de cebola. Não dá para fazer todo o processo para ela chegar no coisa. Então, a gente acelera com um pouquinho de cebola e não vejo o menor problema. Não, e outra, fica bom. E é um pouquinho, não é... Não, exatamente. Rapaz, subiu ali. Subiu. Olha lá, derreteu. Queijo derretido. Esses burgers vão para conservadora, né? Então a gente mantém ele na conservadora. Vamos dizer, hoje está tranquilo. Então, em teoria, mantém aí até a hora do montador pegar certinho. Isso, vamos dizer que agora ele está fazendo outro pedido, está todo... Está todo fodido, está não sei o quê. Tipo, ele... Esse burger, pelo menos, ele não está esfriando. Aham. Agora, como está... E outra, não está esfriando, não está perdendo textura, nem pontos. Não. É isso que é legal. Principalmente assim, rápido. Então, a gente vai montando. Esses pães já estavam chapeados, que foram feitos, a pãe já deixa pré-pronto ali. Isso. Isso, a gente já vai chapeando eles, acelerando o processo. Aí, como eles já estão um pouco quentes e a mesa está aquecida, vai mantendo. A mesa está aquecida, legal. Então, mantém sempre. Beleza. Mantendo. Óbvio que sempre, quando você fala em volumes muito altos, não dá para... Desculpa. Não dá para tudo ser feito na hora e, tipo, meu... Então, realmente, você tem que acabar fazendo uma produção um pouco maior em escala. Não, claro, mas você já sabe quais são esses momentos. Exatamente. E você vai já se preparando. Então, por isso que a gente tem uma mesa térmica, entendeu? Uma conservadora. Não, e a mesa térmica... Cara, conservadora e mesa térmica, para essa operação, é indispensável, né? Cara, e posso ser sincero? Eu ainda tenho vontade de colocar lâmpadas aquecidas em cima. Não, mas é porque todo grau é grau. Sim. Ó, todo grau é grau. Não, mas é o que você falou, todo segundo é segundo. Isso, aí a gente já deixa toda a parte aqui, né? A gente... Ah, já deixa o combinho, alface e tomate ali, pronto. Lembra o que eu te falei? Tudo são segundos. Verdade. Se ele tiver que arrumar isso na pauleira, ele não vai conseguir. Então, a gente tenta deixar tudo o máximo pronto possível. E, cara, o seu hambúrguer é muito suculento. Sempre foi uma característica do pão com carne. Sim. Essa suculência, ele dá uma descansada de leve na... Isso, na verdade, assim, quando tá... A questão dos sucos, a gente resolveu em outro ponto. Que é na embalagem. É isso que eu tô vendo aqui. Que é a mesma coisa que a gente já fazia na... Mostra aqui, Léo. Vocês entregavam assim, né? Ó, só pra mostrar, só pra a gente não perder. O que a gente faz? Tá vendo que o burger vem aberto aqui? Ele tá aberto aqui. Ele tá aberto? Por que que ele tá aberto? Porque o James vai conferir. É mais um posto de conferência. Pode ir fazendo, James. E outra, mesa térmica. Tudo térmico. Isso. Ele vai conferir e vai marcar na caixinha o que é. Ah, boa. No delivery, quanto mais conferência você tiver, melhor. Porque é muito mais difícil de você resolver um problema. Depois que saiu daqui, o problema... Exatamente. Então você vê, ele tá lendo a comanda e vendo se o burger é exatamente. Se não comeram bola de esquecer um bacon ou qualquer coisa. Qual que é o seu nome, mestre? James. Aí, James, você... Tem hora, nesse momento, que você... Oh, esqueceram, não sei o que. Aí, acontece. É, você for ver no processo... São várias conferências. Começa lá. Aqui, já pode pegar erro de lá. Aham. E aqui, já pode pegar erro daqui e de lá. Porque a comanda vem acompanhando todo mundo. Exatamente. Então a gente tenta fazer isso pra tentar ter o mínimo de erro possível. Agora, eu fico imaginando isso na pauleira, velho. Cara, a pauleira é muito mais difícil de errar do que na tranquilidade. Você tá muito esperto, né? Na pauleira tá todo mundo muito pilhado. É verdade. Então é muito mais fácil do erro não acontecer. Quando tá assim, mais tranquilo, você abaixa um pouco a guarda. A verdade é essa. Voltando. Isso. Vamos falar da embalagem, que foi uma solução que você fez. A gente já tinha resolvido isso na loja. Então, meio que a experiência que a gente tem na loja, a gente quis trazer pro delivery. Então, a gente sempre teve Pris lá na loja. A gente fazendo. Então, eu falei com o pessoal, falei, cara... Pris é a Prisfood, né? Prisfood. Eles fazem embalagem. Eu falei, mano, eu quero fazer uma caixa personalizada minha. Agora, já estão copiando pra caralho. Tem um monte de gente fazendo. Faz parte. É. Faz parte. O que a gente fez? Vai de pé. Sim. O burger. Porque era como, inclusive, vocês serviam. Exatamente. A gente serve de pé, ele vai de pé. E também, por quê? Porque todo suco escorre pela carne e cai no papel. E esse papelzinho é violento. Não é um papel... É, no acoplado que tem um acoplado que tem um... Ele é acoplado exatamente por isso. Porque ele é acoplado com um plástico. Incrível. E aí você mantém a suculência mesmo no delivery. Mesmo. E tudo vai pro coisa. Então, sempre tome cuidado na hora de abrir a embalagem. A gente mudou um pouquinho a questão só do papel acoplado. Na hamburgueria ele vai um pouco menor pro hambúrguer ficar mais à vista. Sim. E aqui ele vai um pouco maior pra ele segurar um pouco o calor. Por que a gente não fecha ele inteiro? Porque eu acho que ele fechado inteiro, a umidade começa a engrovinhar ele. Então, eu prefiro que ele perca um pouco de temperatura pra caixa e o alface no munche e tudo mais. Sim. Do que ele fique todo atarracado. Agora a gente começou a falar da embalagem e perdeu o caminho das coisas. Bom. O nuggets passou reto. A gente perdeu o nuggets. A gente perdeu o nuggets. Mas mostrando simplesmente, ele é levado de lá pra essa mesa térmica, como a gente tem aqui. Ah, e ele vem nessa embalagem? É, na verdade a gente tem um nuggets aqui. Ah, boa. Ele vem pra essa embalagem, que é uma embalagem furada. É a mesma que a gente tem em furada. É a mesma do hambúrguer, só que em furada. É, quando a gente fala de experiência, só que eu não falei, é que aqui você tem um push. E aí quando você tira, fica uma canoinha igual da pão. Eu já mostrei fazendo isso lá no Instagram do hambúrguer perfeito. Tem um reels que a gente fez, exatamente. E um monte de gente perguntou como é que é. Passou pra cá, pra conferência, ela vem pra mesa de finalização. Que também é térmica. Que também é térmica. Que qual que é a ideia daqui? Terminar de montar o pedido. Bebida, sobremesa, maionese. Ah, maionese, fica aí já refrigerado. Tudo o que falta pra fechar, confere, grampeia, lacre. Grampo pra caralho, acho que o que a gente mais gasta é grampo. Porque os caras... Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu recebo muito. Delivery, você também. Eu tenho uma coisa que eu odeio, são esses grampos. Cara... Toda hora arranha minha mão e o caramba. Eu odeio. Até agora não acharam nenhuma solução pra isso. É que o problema é que o seguinte, cara... Toda vez que a gente tenta arranjar uma solução, os poucos... Porque são poucos. Os poucos maus entregadores... Que nem são entregadores, na verdade. Ah, sim, sim. Os poucos maus entregadores acabam achando um jeito de burlar. Então eu já soube até de história do cara, tipo, cortar a caixa de papelão, puxar um donut. Meu Deus. Então a gente tenta fazer... Eu sei que te irrita o grampo, mas também vai te irritar a Coca-Cola num vinho. É melhor ter o grampo. Então é, é um puta saco. A gente tenta... A gente tem... Já pensou uma solução que é envolver ele num saco plástico e fechar? A gente fez isso na Burger Store com o Inforca Gato. Só que ficou muito caro. É. Lá o pedido é só... A verdade é tudo assim, tipo... É tudo uma questão de custos, né? Então muitas vezes a gente não consegue aplicar algumas coisas que poderiam trazer uma segurança, porque... Mas é no grampo. Vai inviabilizar. Faz parte. Esse pedido estando pronto pra cá, a gente joga ele numa mesa térmica mais térmica ainda, porque ela tem em cima também. Essa mesa térmica é muito quente. Tipo, de vez em quando ela aquece toda coisa, aguardando o motoqueiro chegar, chamando o número, é despachado. E ele chama lá de baixo? Não, ele espera lá embaixo, né? Tem alguém que faz isso. Isso, isso. A gente acaba fazendo, eles tocam a campainha. Nos dias de maior movimento, a gente tem uma pessoa que fica embaixo. E tudo mais. E depois tem uma parte que acho que é bem importante a gente sempre falar, que é uma coisa que o pessoal meio que esquece. Que na loja é muito mais fácil de fazer. Sabe quando o cara morre, você fala, tá bom? É o pós-atendimento. Então a gente tem a Natasha, que ela fica em toda a parte do atendimento. Desde a parte de monitorar se o cara tá chegando, se o cara não tá chegando. Se o cara mandou mensagem, se o cara não mandou mensagem. Como tá sendo tudo isso. Acompanha o pós ali. Fora isso, um WhatsApp nosso, que o cliente pode entrar em contato, pra se tiver qualquer problema. É, a gente tenta, vai ter problema. A gente tenta solucionar pra resolver. À noite a gente tem um entregador, um só nosso, só pra resolver problema. Então a gente consegue retornar bastante. E também todo dia, depois em outro horário, a Natasha, alguns que mandam reclamações e tudo, a gente entra em contato. Pra saber por quê, pra tentar entender, pra poder resolver os problemas. Mas no volume que pede, até que tem pouco problema. Cara, ó, vou te falar, a gente tá com uma média, sexta, sábado e domingo, de mais ou menos 400 pedidos. É, dá uns 800 e poucos burguês. Aqui, só aqui, é. Deve ter o quê? Uns 8 problemas. Por dia. Por dia, alguns. Ah, maravilhoso, tá ótimo. E aí o problema pode ser na casa, no entregador, no hambúrguer? Pra mim não tem problema em ter o problema. Pra mim só tem que solucionar o problema. Então, tipo, no final do dia, a gente teve 8 problemas, solucionou os 8, foi um bom dia. Pronto. É isso. Entendeu? Tipo, a gente tem que ter essa artimanha de poder resolver esses problemas. Pedrão, agora vamos lá mostrar o escritório, bater um papo lá? Bora. Comendo um nugget? Comendo um nugget? Porra, fechou. E um hamburguinho, quem sabe? Você quer um hamburguinho? O que você quer? Eu quero, né, mano? Quer um smashinho? Você já comeu um smashinho? Manda um smashinho, então. Então vai ser dois. Então tá bom. Vamos partir. Três. Boa, Léo. Bom, vamos bater aquele papo máximo. Epa, ó, chegou o delivery. Nossa, foi fake pra caralho. Boa, Jason. Pô, a gente saiu umas 10 vezes pra sair assim. Não, valeu. Valeu, mano. Da hora. Bom, falei pra vir. Vamos, já que a gente tá aqui, vai comer, estamos sentados numa mesa. Exato. Bom, pedido vem, eles até deram uma segurada na quantidade de grampo, que a gente bota bem mais, vem o lacrezinho. É assim que ele vai pra casa. É assim que ele vai pra casa. O lacrezinho. E aí, ó, o que é legal, isso aqui é bacana. Quando eu fiz os sacos, eu desenvolvi pra que tudo venha meio que encaixado. Porque como ele vai numa moto, as caixas tem o tamanho disso aqui pra não ficar muito solto. Então, se você segurar aqui, ó, tá vendo que tipo, parece um... Uma caixinha mesmo. Uma caixinha quadrada. Parece uma caixinha de tênis. Então, a gente vem... Esse aqui são os caras? São os caras, são os nuguetes. Ah, os nuguetes. Boa. E aí, a gente tem... Então, caixa de porção e hambúrguer são todos iguais. Não, elas têm uma cor diferente. Ah, tá bom, tá bom, entendi. E tem os buraquinhos, exatamente. Aí, a gente traz tudo em saquinho. Isso aqui é questão de segundos, porque isso aqui a gente consegue fazer antes. E aí, todo pedido, todo item quente acompanha a maionese, como sempre foi na pão. Na pão, sempre a maionese foi à vontade. Boa. Agora, a gente acabou cobrando só o valor, porque os potes são um pouquinho mais caros. Enquanto a gente conversa, eu vou... Eu vou abrir o meu aqui também. Quanto você fez... O Smash é uma receita só que você tem? A gente só tem uma receita. Então, ó, tá vendo? Muito legal. Isso aí, muito legal. Já abre. E? É que eu não tenho nenhuma canoinha aqui pra vocês... Vamos ver. Tadá! E aí, ele vem... Com a crostinha perfeita, hein? E aí, ele vem... Sensacional. Caralho, tá lindo esse aqui. É. Léo, pra não dizerem... Eu vou até abrir pra você, Léo. É. Aqui, ó. Vou abrir pra você direitinho. Boa. E essa caixa a gente desenvolveu pra ele. Aí, Léo, esse é seu. Aqui, ó. O pessoal, pra não dizer que o Léo não come, tá aí. E pra não ficar só três, né? Que isso é pra cada um pedir duas porções, né? Ah, tá bom. Porra, isso aqui é meio viciante. Cara, essa caixinha da Precifúdia, os caras realmente... Vocês fizerem parceria com eles? É, eu que... Tipo, a gente desenhou o que a gente queria e chegamos... Mano, parece o do palhaço, hein? Aí ele era essa. Ô, o do palhaço é bom pra caralho. Não, tá até melhor que o do palhaço. Tá. Ah, esse nuggetzinho, cara, é... Isso aqui é amor. Amor à primeira vista. A gente tava falando no começo do vídeo que você abriu o delivery duas semanas antes da pandemia. Você começou o planejamento do delivery quanto tempo? Cara, a obra do delivery durou mais ou menos uns quatro meses. Então não tinha nem vestígio de que ia ter pandemia, os caramba. Não, não tinha, assim. Não vou ser hipócrita de falar que eu estava acompanhando o que estava acontecendo na China. Não, os momentos se bateram juntos, né? Tá quentinho, hein? Tá quentinho. Sensacional. Melhor é quando o negócio chega... Não, a gente mexe com um pontinho. A gente mexe com um pontinho. Animal. É, meio que bateu a questão da pandemia junto com a questão da gente achar que era um momento pra poder ter um delivery, né? Na verdade, a grande sorte de tudo isso, que eu acho, no meu ponto de vista, foi a gente ter aberto duas semanas antes e não um mês antes, dois meses antes. Por quê? Porque eu não tinha uma equipe completa no delivery. Então quando vem o lockdown, peguei todo mundo da loja, trouxe pro delivery e tava com o delivery completo. A gente começou... E você não precisou mandar ninguém embora também? Pelo contrário. A gente começou a pandemia com 14 funcionários, 13 na verdade, e hoje a gente tá com 28. Então a gente contratou, a gente dobrou de tamanho, porque também depois a gente abriu o take-out, óbvio que com uma galera um pouco reduzida, mas... e eu vou fechar aqui pra não esfriar o meu. Ah, esse aqui tá com o seu hamburguinho, velho. É verdade. O Léo já... O Léo já foi na minha e aí a gente abriu lá e a gente precisou de mais gente, era muito mais produção, era tudo mais. Então a gente teve que se adaptar muito rápido ao delivery, que foi da hora, porque eu tive um tempo só pra ficar aqui. Agora a gente tá começando a tocar os dois e depois vai vir o desafio de voltar com a loja e o delivery, duas equipes bem separadinhas, com gestão separada. E uma loja maior ainda. E uma loja maior ainda, que pô, vai ser diferente. Os membros viram, os membros do canal viram o videozinho que a gente fez. Exatamente. Da obra. Da hora. Você ficou praticamente 5 anos ali na loja e a Pão com Carne se tornou muito famosa, referência pra muita gente, você sabe que seu negócio virou referência pra muita gente e tal, mas você sabia operar ali, a Pão com Carne, na lojinha da Joaquim Floriano, de 27 metros quadrados. É outro negócio atuar com o delivery nesse volume que você tá atuando? É realmente, parece, é outro negócio? É, eu fiz um estudo, assim, na verdade, eu não vou te falar que eu cheguei cru, porque eu estudei muito delivery antes de entrar. Que é outra operação, é completamente diferente. E pra quem só tem delivery, é muito mais legal o salão. Mas tudo bem, vamos explicar por quê. Você sabe, eu dou o curso de gestão de equipe, eu dou o curso de gestão de cozinha. Então sempre eu sou muito estudioso em relação à operação de uma cozinha. Porque eu uso muita observação. Além de você criar as receitas. Exato, além de você ter a parte de cozinha, eu tenho a minha parte de arquiteto, acabo juntando um pouco, e isso que faz o profissional que eu sou. Quando a gente vem implantar o delivery, a gente já sabia que alguns processos iam ter que mudar. E eu já sabia que mesmo eu tendo estudado, muitos processos iam ter que mudar. Então eu já preparei uma cozinha totalmente modular, com ponto de gás em tudo que é lugar, com ponto de água, com ponto de elétrica. Porque se eu precisasse mudar, eu mudo. Isso só arquiteto tem essa visão, mano. Disso aqui que você tá vendo, já mudou oito vezes. Essa foi a que a gente chegou. Sério? É. Pequenas mudanças. E aí ainda vai mudar algumas coisas em relação ao que tá hoje. A gente foi adaptando e foi vendo o que ia acontecendo. Só que, é o que eu te falei, eu tinha o tempo pra só me dedicar a isso. Então eu fiquei observando muito bem. Então a gente teve uma evolução de delivery, fora o que a gente já imaginava que ia acontecer, muito rápida. Então com quatro meses, seis meses, a gente já tava dominando o delivery. E hoje... Quatro meses, seis meses, depois de estudar muito. Exatamente. E mesmo assim, tendo uma hamburgueria, uma marca muito foda. São coisas completamente diferentes o delivery e uma loja. São completamente diferentes em tudo. Em marketing, em tipo de produção, em processos, em tudo. Então o pessoal que vai migrar tanto de um lado pra outro tem que entender isso. O cara que tá migrando, que já tem o delivery e vai pro salão, ele ainda vai ter uma migração mais feliz. Porque o salão... Cara, o salão é muito mais fácil de trabalhar. O cliente tá lá. Você tá vendo a cara do cara, se ele gostou, se gostou. Você resolve os problemas rápidos, você consegue contornar, você consegue crescer, você consegue trazer a experiência do seu lugar. Já no delivery, mesmo que você consiga trazer experiência, você consiga tudo, o cara tá longe, tá protegido por estar num app, então ele pode te escorraçar por nada, não depende só de você, tem uma logística. E em algum momento você simplesmente perde o domínio do negócio, que é entre sair daqui e chegar. Exatamente. Ali você não tá na sua mão. Pra quem tem o entregador próprio, tem que entender que esse entregador é um garçom. Então esse cara precisa de treinamento, porque ele vai representar a sua empresa. De vez em quando a galera fala, ah não, o entregador fica ali no canto, foda-se. Não é, cara. Não, esse cara é importante. Mas pra quem não tem, pra quem usa aplicativo, sempre tá sujeito a... E vamos combinar que acho que 95% da galera usa aplicativo. Sim, principalmente as grandes capitais. E, ah, mas dá pra tentar fazer alguma ação com os caras muito difícil. É um volume muito grande. Então você pega numa sexta, num sábado e num domingo, passa 400 caras diferentes aqui, com 400 índoles diferentes. Vamos dizer que 98% são puta caras animais, profissionais legais. Mas tem um 1% que faz cagada e uma cagada no delivery trava muito, entendeu? Então o que eu falo é o seguinte, no delivery, no salão, tava falando com os meninos até um pouco antes de você chegar. A gente passava 3, 4 meses sem nenhum problema. Por quê? Porque a gente criou toda a logística de atendimento que evitava esse problema. Já tava num fluxo ali, belezinha. A gente ia, ah, o cara sentar ia achar ruim, a gente já fazia um jeito do cara não sentar, a gente sempre contornava. Aí aparecia um ou outro que dava algum problema. No delivery a gente já sabe que a gente vai ter uma cota de problemas por dia. Então é como a gente vai resolver esses problemas. Não é eliminar eles, porque não vai dar. É como a gente vai resolver. Então dá muito mais trabalho. Eu tenho que ficar em rede social muitas vezes pra fazer as transferências de problema. A gente cria um monte de coisa, mas tem muita gente que não vê, né? E você, especificamente, não... Mano, já tá acabando o meu hamburguinho aqui. Ah, eu tinha que dar uma mordida. Léo, eu vou fechar o negre. Ele também não vai criar. Você teve um problema específico, que não é de delivery, mas do entorno que você tem aqui, que foi com a coifa. A coifa foi... Não que o problema foi a coifa. Não. 2020 eu considero que foi o mês do... O ano do CCC. Covid, coifa e cabana. Pra quem não sabe, eu tô criando outro projeto meu, que são as cabanas de aluguel. Cabanas Clumpet. Cabanas Clumpet. Que eu serei o primeiro cliente, já avisei. Já fui lá ver as obras também. É, no Instagram, quem quiser seguir, tá lá no meu Instagram. Então foi o CCC, porque a coifa me deu muito trabalho. Eu tenho uma vizinha que tem ouvido perfeito, ouvido único. Absoluto. Absoluto. E, meu, ela já é um problema na região, todo mundo conhece e tudo mais. E ela começou a implicar muito, com a questão de barulho. Ela falava, ó, essa coifa agora está em dó maior, então, ó, realmente me incomoda. Era quase isso, cara. E aí, meio que, também acabou contaminando um pouco o prédio em relação a, tipo, o cheiro e tudo mais. Mesmo que era muito... Então a gente resolveu entrar, a gente iniciou a coifa com 55 mil reais. Porque a gente já estava pensando numa coifa com lavadora, com tudo, pra já tentar não ter um problema. Pra suportar a bomba que ia vir. Exatamente. E aí a gente colocou entre estrutura de coifa, que entrou, manta retentora de gordura, filtro de carmão ativado, as caixas acústicas e toda a infra que a gente criou pra acesso. E ainda, com tudo isso, ela voltou a reclamar. Então eu falei, ah é? Mandei construir um sarcófago de metal e botei ele inteiro com espuma acústica. Deu pra ver ali, não sei se deu pra pegar quando mostrou ali pra cima. Resolvi. Finalmente? E o Diego da Natural foi te dando esse suporte, entendeu a situação, eles deram soluções, como é que foi? O Diego, principalmente a Natural, e não é jabá porque eu sei que eles patrocinam o canal e tudo mais, é porque eu uso. Tanto que agora eu estou fazendo outra coifa, vai ser com eles. A grande questão do Diego não é só a qualidade do produto, é o pós-venda. É, o cara está disponível pra te ajudar. Ele foi na casa da mulher pra mim de decibel. É mesmo? Ele quando viu que eu já estava... Ele entrou no apartamento dela e deixou... Ele quando viu que eu já estava de saco cheio dela, se prontificou a falar, mano, quer que eu vá, eu faço tudo. Tipo, meu, eu sei que você está puto pra caralho. Então quer dizer, o cara faz um pós-venda de tentar te arranjar soluções. Quando você tem um problema de uma coifa específica, dentro de uma cidade urbana, com prédios e tudo mais, é legal você ter esse respaldo. Se você estiver no mar industrial, que você vai abrir à noite, cara, juro por Deus, bota o axial. Entendi. Bota o baratão, tipo, meu, não precisa começar. Se tiver a mínima chance de ter um problema, é legal ter uma empresa boa e uma boa coifa. Porque, eu vou te falar sinceramente, eu estava no meio de uma pandemia, longe dos meus pais, longe do meu dia a dia, aprendendo a tocar um delivery, bombando, tudo fudido e ainda tinha que me preocupar com a porra da coifa que vinha a polícia, que vinha não sei o que... Chegou a vir polícia? Você pensou em, de verdade, falar que quer saber, foda-se? Cara, pensei, assim, porque, na verdade, assim, pode ter certeza que eu gastei mais uns 30 mil reais, que eu não precisava gastar, que eu estava parado pela lei, mas eu não queria incomodar ninguém, porque trabalhar tranquilo não tem preço. Então, foda-se, investir nisso, está resolvido, ela não vai reclamar? Toca para frente, agora eu tenho meus outros problemas. E agora eu tenho certeza que, numa possível nova operação, talvez, quem sabe, em algum outro lugar, outra máquina, não sei o que, você já sabe todos os problemas que podem dar com referência a isso. Cara, eu estudei bem coifa, eu sei bastante sobre coifa, estou quase junto com o Diego, não sei a parte técnica, mas a gente já sabia, por isso que a gente já veio montado, mas talvez não foi o suficiente. E, Pedrão, agora, São Paulo, eu não sei exatamente quando esse vídeo vai para o ar, mas a gente estava vendo uma fase que São Paulo voltou, a fase vermelha, roxa, sei lá o que. É, fase que fudeu total. Fase que fudeu tudo. É, todo mundo voltou para o delivery, 100%, só que ao mesmo tempo que a gente incentiva a galera a pedir os deliveries, que beleza, legal, acontece de todo mundo pedir na mesma hora e ferrar tudo? Acontece isso? Cara, a diferença entre o salão e o delivery, no nosso caso, é que eu tenho um caixa que vai cadenciando. Então, tipo, ela consegue fazer um pedido por minuto, e aí você cadencia, e toda a engrenagem é uma hora legal. Chega uma hora que a fila é um limite. É online. Então, tipo, esses dias, acho que chegaram 27 pedidos em 3 minutos. Tipo, a impressora fica flé, 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 flé. Então você não tem uma cadência. Então as pessoas, até mesmo para quem é cliente, entender um pouco de como funciona uma operação, é interessante o pessoal entender que nos horários de pico, sexta-feira na hora do almoço, ali, meio dia 1, sexta-feira, sábado e domingo, das 7h30 às 9h, são os horários que todos os deliveries estão bombando. Então são horários onde as cozinhas estão saturadas, onde os aplicativos estão saturados. Os motoqueiros estão... Pode demorar mais para conseguir motoqueiros e seu pedido esfriar, pode ter um erro porque tem 10 mil pedidos ao mesmo tempo. Então se puder, evita os horários de pico e pede na terça, quarta e quinta, principalmente agora que a única opção que tem é delivery. Entendeu? Então é uma coisa que eu dou, não é para tirar do meu, mas assim... Vai ser melhor para todo mundo. É, melhor para todo mundo. Melhor para o cliente, melhor para a gente. A gente consegue atender, a gente quer atender. Mas de vez em quando a plataforma trava porque, meu, você não dá conta, não tem jeito. É o que você falou, tem o limite físico e humano da fila, né? Exatamente. Num ponto físico você vai entrando um após o outro e agora, mano, a internet... Cara, é, meu, tem até uma foto minha que eu falo que é a festa junina das comandas. Não para de sair, cara. Então, tipo, pô, a gente fica muito... Está parecendo eu comendo esse nuggets, não para. A gente fica muito feliz, mas eu quero poder atender. Então, se o cara consegue mudar, tipo, ah, em vez de pedir na sexta, eu vou pedir na quinta. Em vez de pedir, eu vou pedir na quarta. Porra, é legal. Ajuda. Principalmente nesse momento que a gente precisa, a gente quer vender, a gente precisa manter todas as estruturas. E não digo por mim, eu tenho certeza que é com todo mundo igual. Entendeu? Então, é uma das coisas que acho que as pessoas podem ajudar nesse momento. Quando falam, ah, vamos ajudar os restaurantes que a gente gosta, é isso. É saber que horários alternativos também ajudam a gente na parte de produção. Pedrão, mais um, hein? Mais um, prazer em receber vocês aqui. A gente montou essa cozinha com muito carinho. Isso é uma coisa que eu não falei, mas é importante, principalmente a gente falando, que quando a gente estava fazendo o Jabá lá, o pessoal tem a tendência de montar as cozinhas de delivery um pouquinho mais simples, não investir muito. Aí ela acaba não ficando muito Instagramável. Aí ninguém mostra a operação. Aí seu cliente não ganha a segurança de pedir com você. E aí seu processo, então, é importante. A gente criou uma cozinha que a gente possa mostrar, nosso cliente sabe o que a gente faz. A gente gosta de ter, a cada 15 minutos tem que lavar todas as mãos, se sair do túnel tem que lavar. Então a gente tem um controle muito bom de segurança alimentar. Então a gente quer mostrar isso e quer mostrar onde é feito. que não é numa catacumba escondida, e sim aqui. Fico muito feliz de vocês terem vindo. A casa está sempre aberta. E no meu Insta eu mostro pra caralho também, quem quiser ver o dia a dia. E como é que é o seu Insta, o pessoal já sabe. É, arroba Pedro Valsas, está lá, mostro muito nos stories. Abro caixa de perguntas, um pouquinho de tudo pra tentar ajudar também a galera. Quem quiser cola lá. Boa. E é nóis. Isso aí. Valeu, mano. Rapaziada. E tocou meu telefone. Ó, pra você que está um som ambiente aqui, bonito. Ó. E é cobrança, porque, velho, Ruskol. Melhor aplicativo que existe e identifica as chamadas. Ó o jabazinho já do Ruskol. Porra, é bom demais. É isso aí, rapaziada. Sempre lembrando, os membros do canal. A gente tem perguntas secretas, onde eu mostrei a obra que o Pedro está fazendo. O cara está dobrando de tamanho. Ele não mostrou isso em lugar nenhum ainda. A gente mostrou com exclusividade para os membros. Se você ainda não é membro, assina aqui. Ajuda a nós. Muito obrigado. E pra quem chegou aqui, muito obrigado. Por favor, se inscreva no canal, curte esse vídeo, compartilhe com os amigos. E até a próxima. Valeu. Valeu.